Um trabalhador de uma cooperativa de reciclagem na Zona Leste de Londrina encontrou hoje um crânio humano dentro de um saco de lixo. Wesley Lemos tem todos os detalhes ao vivo pra gente. Wesley virou moda, hein? Só essa semana já é o segundo, né? E que história, né, Cid? Imagina então um trabalhador de uma cooperativa de recicláveis, né, mexendo ali, enfim, no lixo reciclável, fazendo a separação desse lixo e acaba encontrando, então, uma ossada, um crânio humano. Imagina um susto para esse trabalhador que, lógico, acionou a polícia militar e depois os órgãos competentes também foram acionados até a Rua do Tucano, no Parque das Indústrias Leves, então ali na região leste de Londrina. E como você disse, né, Cid? Somente nessa semana, então, na última segunda-feira, também um outro crânio humano foi encontrado aos fundos de um frigorífico abandonado que fica ali na Rua Ângelo Vicentini, no Jardim Santa Mônica. E esse crânio foi encontrado na segunda-feira e depois, na terça-feira, no feriado, a polícia militar foi acionada novamente porque o caseiro desse frigorífico abandonado encontrou mais ossos humanos, que são de outras partes do corpo, que pode ser até da mesma vítima. Com isso, Cid, com ossadas sendo encontradas em Londrina, nós procuramos a Cristiane Batilana, que é a chefe do ML, já que essa ossada sempre é encaminhada ao Instituto Médico Legal para entender, né, como funciona para fazer a identificação dessa ossada, qual é o procedimento do ML, já que se trata de uma pessoa e, claro, a família sempre quer saber o que aconteceu. Vamos ouvir, então, a chefe do ML explicando como funciona esse procedimento. Essas ossadas, elas são periciadas pelo setor de antropologia do IML de Maringá. Nós já fizemos o cadastro aqui e hoje à tarde, agora, estamos encaminhando para aquele instituto para eles fazerem análise, né, e nesse laudo pericial dizer o sexo e a provável idade e se foi morte por... se tem algum indício de morte violenta. Não é um procedimento tão demorado, né, Cristiane Batilana explicou a nossa reportagem que demora em torno de 10 dias, 15 dias, para ter pelo menos o sexo dessa ossada. Tem vez que é possível até identificar se foi uma morte violenta ou não, depende de como aconteceu essa morte. E, claro, é coletado o DNA para possível identificação posteriormente. Inclusive, Cid, essa ossada que foi encontrada no Jardim Santa Mônica, trazemos a informação em primeira mão aqui na Tarobá que uma família já procurou o ML de Londrina para realizar a identificação. Seria uma família que tem, então, um familiar aí desaparecido há pelo menos quatro anos e esse homem que está desaparecido teria um comércio naquela região. Inclusive, esses familiares já procuraram o ML em outras oportunidades, mas até esse momento não tem a resposta. E eles acreditam, então, que pode ser essa ossada o familiar que está desaparecido. Vamos ouvir, então, a Cristiane falando sobre essa possível identificação. Nós tivemos o contato de uma família que tem uma pessoa desaparecida há mais de quatro anos e, segundo a família, a pessoa desaparecida tinha um comércio naquela região, ali bem próximo. Eles já tentaram fazer o confronto com outros dois cadáveres, que deu negativo. O parente deles não voltou para casa, né? A gente aguarda que eles retornem com essa documentação, esse pedido, para que seja feito ao confronto do perfil genético dessa família, que já consta no banco de perfil da Polícia Científica, com essa ossada encontrada. Como aquele local, né, que fica entre o Jardim Paulista e também o Jardim Santa Mônica, os fundos de um frigorífico, já foi palco de outras mortes. É um local abandonado, um fundo de vale, em que outros corpos já foram encontrados. O ML também está realizando, então, exames para saber se o crânio seria do mesmo corpo do restante da ossada que foi encontrado. Ou seja, podem ser duas vítimas. O crânio, uma vítima, e o restante da ossada, uma outra vítima. Mas, claro, que a probabilidade é que seja a mesma pessoa. E também tem esse crânio, que foi encontrado hoje na zona leste de Londrina, em uma cooperativa de recicláveis, que, inclusive, ainda estava com alguns dentes e também vai passar por esses exames de DNA, Cid. Beleza, Wesley. Obrigado pelos detalhes. Wesley, mudando de assunto agora, está começando a chover aí na área central, Wesley? Pois é, dá para perceber aí, Cid. Olha, a camisa aqui já vai ficar marcada, né, está chovendo. Começamos aqui o ao vivo sem chuva. Mas, nesse momento, está chovendo tudo pela informação. Estamos aqui para levar a melhor informação ao telespectador da Tarouba, Cid. Wesley, obrigado pelos detalhes, tá? Tá aí, pessoal, começando a chover na cidade de Londrina, hein?